Gente, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. Hoje é dia... que dia é hoje? Não sabemos que dia é hoje, mas é... acho que é dia 5. 5 de janeiro. A gente vai fazer uma pequena viagenzinha. Vamos pra Wyoming hoje. Vamos e vamos voltar hoje mesmo, só pra poder ajudar nossos irmãos com o nosso sobrinho. Vamos ter algumas horas aí de ser pais, porque eles vão precisar entrar num local que os sobrinhos não podem entrar. E... sobrinhos não, né? Crianças não podem entrar, não é? Tipo, se é um sobrinho na sua vida, então você não pode entrar. Enfim, e é. Então vocês vão com a gente. Vamos lá. Já estamos aqui no carro esperando a Sue, o Levi e o Igor descerem gostarem da minha make. Eu gostei. A cara da saúde. E... já já a gente seguiu a Sue. E aí a gente vai... é quanto tempo, amor? É umas 3 horas de viagem. E daí é. Mas que gostosura que chegou aqui, titia! Diz oi! Diz oi! Você é muito lindo, meu amor! A gente já viu bastante bambis, tem bastante bambis aqui e muita neve. Olha só, pra vocês terem uma ideia, tá congelado, não vai dar pra ver. Mas tipo, eu faço assim e fica voando gelo. É uma aventura de paz, só que eu tô muito apertada. A gente chegou aqui em Wyoming já, daqui na cidade. E hoje tá indo na igreja pra eu poder ir no banheiro. O Levi já tá aperreado pra sair aqui do carro, bichinho, porque passou, né? Três horas no carro e tá aperreado pra sair. Calma, Vivi. Chegando na igreja, a gente vê o que faz. O Diego tá ali dirigindo. A igreja é bem aqui do lado do templo, então... O templo é bem pequenininho. Eu vim pra igreja usar o banheiro quando chega do lado de dentro. Tá muito cheio e as pessoas chorando. Eu, pronto, entrando no funeral. O cara ainda veio falar comigo, perguntar de quem eu era. Aí eu disse, não, eu vim usar o banheiro, na verdade. Ele tá bem legal comigo, mas... Enfim, agora estamos no carro. O Levi tá morrendo de sono, mas nunca se entrega... Entrega. E é. Geralmente, gente, aqui é no meio do nada. Olha o templo ali. A gente tava ali, mas eu tive que ir na igreja fazer xixi. E olha quem tá aqui, reinando. A Su e o Igor já acabaram, já acabou com o casamento e o selamento. Daí eles estão só tirando foto pra depois vim. E... E depois a gente vai comer alguma coisa, né? Que a gente não comeu nada hoje, só cheetos. Parabéns do Levi, pelo seu animação. Tic, bum, levi, 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 levi. Bate palminha, bate palminha, bumminha do Vivi. Tic, bum, levi, levi, levi. Tic, bum, levi. Tic, bum, levi. A gente tá num restaurante bem bonitinho e fofo, igual esse menino daqui chato. Esse é o maior arco de chifre de elque, que é aquele animal ali em cima. No mundo. Então isso tudo é feito de chifre de elque. É triste, mas ao mesmo tempo é legal a caça aqui. Não legal de... Nossa, que massa! Mas é legalizada. Olha a rua que a gente tá. Esse daqui é puro gelo no chão. Só gelo, gelo, gelo. E aí as ruas tão tudinho assim aqui, sem ser a rua principal. O caminhão só deve passar na rua principal. Quase não tem neve aqui. Olha só a quantidade de neve. Neve é muito aqui, minha gente. Não tem como uma coisa dessa. Olha as condições desse carro. Aqui, pra cá, cara. Até o Levi... Até o Levi tá abençoado. Ele disse que vai ter uma placa com o nome dele e da Elie. Pode pensar. Eu não vou nem ver quanto mais... Vamos ver se é essa placa. O Diogo tá na frente da minha câmera fazendo zoom. Aqui é o cemitério. Ei... Poxa, vai pra aqui? Aqui é o cemitério. História de terror. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Aqui. Poxa, o Diogo foi pra onde, hein? Vamos pegar a placa. Ah, tá. Tá fechado. Tem um noivo. Nós acabamos de descobrir, ó. Volto no vlog. Que... É... A gente tava no lugar errado. Então, a gente tá voltando. Vamos tentar achar o lugar certo. Ainda bem. Porque eu quero muito ir pra recepção. E eu tava com muito medo de passar por ali. Ainda bem que a gente... Que ele conseguiu retornar e que a gente sobe. Porque já pensou se a gente tivesse passado. Podia até apolar o carro e ia ser trabalhando. E depois ia levar um tiro. Porque eu tava na propriedade privada. Eu tô filmando. Eu tô filmando. O que é que deve saber? Tô cara. Tá muito escuro. Nem o Izo tá ajeitando. Ai, eu tô com medo. E aí, eu tô se marcando. Tá muito escuro. Não tá muito escuro. Vai voltar hoje mesmo. Vamos voltar amanhã. Vamos voltar amanhã. A gente volta amanhã, hein. O anyone caiu amanhã. É verdade, vai nevar amanhã. E aí, e aí? Vamos voltar amanhã. Botar no verão 45, eu tô a 30 Esse negócio é incrível Não tem um posto de delícia Não tem nada Ah, pronto, ali ó A casa Já era Saiu rolando aqui na neve Exagero Quase saiu rolando na neve Saiu dançando Derrapamos muito Olha, pensa que o meu coração acelerou Depois derrapou pra lá Mas estamos vivos A gente acabou de derrapar Por muito aqui Nesse caminho aqui Ai, minha nossa Eu morri no coração E a minha cara é aqui na sua sala Minha nossa A gente vai morrer agora A gente chegou aqui E essa é a casa Chegamos aqui na casinha Tá muito gostoso Ele provou E não é efeito do telefone Realmente tá escuro Estamos com Isso daqui é onde eles moram Minha gente No meio Do nada Pô, me dá meu celular Os pais da Erin E os sogros do Felipe É, os sogros do Felipe Moram aqui Dá pra ver a pista lá? Não dá pra ver no celular Dá pra ver umas casinhas assim Tem a mole Tem a... Tem a toda despedaçada Ah, dois, dois E o jato d'água Ah, o rap do cocô Eu tô muito bem Eu tô muito respirando Quem é a boli? A bunda toda subada A bunda toda subada Chegou Chegamos Finalmente Então vamos dormir Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Não se esqueçam de se inscrever E de deixar o seu joinha Pra que possa ajudar nosso canal a crescer Beijinho gente, até a próxima Tchau, tchau